Dica rápida aí ó pessoal, pra quem não tem condição de ter um guarda-roupa, pega um cano de PVC, fura de um cano de um lado ou outro e coloca a roupa, aí eu viro uma arara, esse cantinho também eu fiz tudo com isopor no ferro de solda, é isso, valeu!